A música, a dança, o artesanato e até a medicina passados de geração a geração. No último episódio da série sobre o Xingu, você vai ver como os povos indígenas mantêm viva a sabedoria dos antepassados para não apagar uma história milenar. O toque da Tancuara, a flauta, o áudio, as danças que celebram a natureza, tudo em constante repetição há séculos na terra indígena Batovi, no Alto Xingu. Esforço da comunidade para manter a cultura viva. Quase todo dia a gente pratica a nossa tradição e preservar também, né? E não perder língua. É isso que é mais importante, né? Aqui a cerâmica é reproduzida como os antepassados ensinaram. É de boiça, é de boiça. Como as avós e a mãe, Kelly continua praticando a arte de tecer pulseiras, brincos e colares, com miçangas e paciência. Aprendi com minha mãe, né? Desde 14 anos de idade, eu aprendi com ela. Ela me ensinou, não foi fácil para mim. Eu tenho três filhas. Pretendo ela aprender a fazer também pulseira, né? E como hoje em dia, para ela estudar também, para ela no futuro trabalhar. O posto de saúde da aldeia Ulupuene tem os remédios que vêm da cidade e um auxiliar de enfermagem que acumula também os conhecimentos da medicina tradicional transmitidos pelo pai. Ele me falava, ó, se você não aprender o meu conhecimento, se você não quiser carregar o meu conhecimento, daqui para frente você vai precisar. Quem vai te cuidar? Quem vai cuidar seus irmãos? É tudo parte de uma estratégia para conservar a base forte da cultura tradicional, exercitada dia a dia. As refeições são coletivas e os homens só comem depois das crianças e das mulheres. O quanto a cultura, né? Ela funciona como um aspecto da vida deles que reafirma a identidade, reafirma o papel que cada um tem naquela sociedade, né? E a troca de saberes que estão embutidos em cada um desses rituais. Para manter a língua viva, as crianças até os 10 anos só falam e estudam no idioma materno, o Aruaque. E para manter a tradição viva, todas as casas são construídas com técnicas de engenharia uáudia, que passam de geração em geração. Essas duas foram atingidas por raios em novembro de 2023 e completamente destruídas. Agora, estão sendo construídas por toda a comunidade. O esforço aumentou depois que as chuvas de outubro destruíram mais três casas. Doze famílias ficaram desalojadas. Mas aqui, a solidariedade anda de mãos dadas com a esperança, num só objetivo. Manter a identidade de um povo que luta para continuar vivo. Se a gente não tiver cultura, se a gente perder a nossa língua, a gente fica sem identidade. Aí, a gente fica como se fosse, vamos dizer assim. Hoje, como a gente fala a nossa língua e pratica a cultura, preserva a nossa cultura, e isso mostra que é nosso povo alxa. A gente fica como se fosse, vamos dizer assim.